Olha gente, o corpo de um homem foi encontrado carbonizado, esturricado dentro de casa. Ele dormia e o ventilador que ele estava usando parou, esquentou, deu um curto-circuito. Isso aconteceu em fronteiras no sul do Piauí. Que coisa, olha aí as imagens, né? Ligou o ventilador, deitou para dormir, acabou morto, totalmente queimado. Me conta aí, Ana Paula Barreira. José Custódio, de 56 anos, morreu após um incêndio que atingiu parte da sua casa. As primeiras informações é que teria acontecido um curto-circuito em um ventilador. O caso foi registrado em Esperantina e o incêndio teria acontecido pela madrugada. A mãe de José, de 79 anos, ainda acordou com o barulho e o cheiro da fumaça provocado pelo incêndio. Ela foi até o quarto do filho e se deparou com as chamas. Vizinhos e amigos de José ainda tentaram socorrê-lo, mas ele já estava sem vida após inalar a fumaça e ter parte do corpo carbonizado por conta das chamas.